No outro vídeo de Roblox que eu fiz, eu não sabia direito como é que jogava, acabei preso e acabei não conseguindo cumprir missão nenhuma. Só que agora, Bruno, eu estudei. Tu aprendeu? Eu estudei. E é o seguinte, abre o jogo aqui. Existe escola de Roblox? Existe, faculdade. Na Escócia. Passei 3 anos estudando. Aí eu me formei na Escócia, em Roblox, e agora eu tô de volta. Vamos lá pro jailbreak, porque eu vou cumprir hoje a missão. Eu vou conseguir fugir da cadeia e eu vou conseguir roubar o banco. Lembrando que isso tudo é jogo, é videogame, tá? Pra qualquer pastor aí que queira transcrever isso tudo em texto e falar que eu influencio crianças a roubar coisas, as crianças já jogam esse jogo. É um jogo comum, todo mundo joga. Eu, quando eu era criança, jogava Counter Strike. Nunca dei tiro em ninguém. Cadê, Bruno? Tô procurando. Você não serve pra nada! Desculpa! Se inscreve no canal, então! Porque se inscrever no canal é bom somar tão bom quanto o meu livrão. Isso, propaganda. Exato, yay! Compre o livrão porque tá muito legal. E vai no Felipe Neto, MegaFest! É nóis! E dá tempo, deu tempo de abrir! Saraiva! Ah, meu, ele copia... Por que que eu falei Saraiva? Por que vende na Saraiva? Roblox é complicado. Complicado? Fórmula de Bhaskara, entendeu? Você é fórmula de Bhaskara. Nem eu, Bruno! E nunca fez diferença nenhuma na minha vida. Acho que eu não me ensinaram a fórmula de Bhaskara. Claro, você fez supletivo, né, Bruno? Mas é. Dessa vez eu vou ser prisioneiro, porque eu quero cumprir aquela missão. Tô aqui. Já vai começar como um prisioneiro. Já vou começar como um prisioneiro, lógico. Qual que é o que abaixa mesmo? Aqui, ó, o Z. O Z faz você ficar... Lembra que o Z faz você ficar... Vambora. Aqui é o seguinte, Bruno. Ah. Eu descobri que a gente tem que ir lá no pátio, onde tem comida. Não é aqui. Como é que você foge daí? Eu tenho que fugir, Bruno. Eu tenho que conseguir um keycard. Porque depois eu vou querer ir no banco. Pra conseguir entrar no banco, eu preciso do keycard. Entendeu? Hum, e aí tem keycard? Tem keycard! Olha aqui, ó. Já aprendi as manhas todas, Bruno. Olha aqui. O que aquele cara ali era lá? Olha aqui, tá vendo essa sala? Tô. Não é aqui. Ah, tá. Eu errei o lugar. Tá vendo essa sala? Ah. É aqui. Exato. Aí eu tenho que vir aqui. Fazer um refeitório. Aqui é um refeitório. Só que aqui, ó, tem a lixeira. E ele senta. Eu odeio que ele senta sozinho nas coisas. Cadê? Como é que era? Ele fala que tem que apertar aqui. Não é aqui? Será que é no outro? Pode ser a lixeira. É. Essa. Ih, Bruno. Aí. Tá dizendo aqui que eu preciso do keycard. Cadê, então? Era pra estar funcionando, que eu vi no tutorial. Eu acho que você viu o tutorial errado, hein. Eu não vi não, Bruno. Vai ser lixeira do outro lado da sala. Não tem, não. Não tem, não. Tem uma ali, ó. Tá ali. Será que é ali? Para de sentar! Mano, eu amo Roblox. Eu amo Roblox. Eu não tô zoando. Eu tô descobrindo que eu tô apaixonado por Roblox. Eu quero jogar. Pega o azul. Peraí, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É dinheiro. Não, não quero comprar dinheiro, não. Pega o azul. Mas aí... Eu vou botar no tutorial, Bruno. Você fechou meu tutorial! Eu não vi nada. Eu fechei sim. Olha, Bruno. Não tem nada a ver. Eu preciso... Você tava roubando do... Tá vendo? Eu achei que era o lixo, mas não é. Eu tenho que achar um guarda. Gente, desculpa. Eu tô aprendendo a jogar Roblox. Você que é expert em Roblox, pelo amor de Deus, arruma algo melhor pra fazer na vida. Porque não é preciso você ser expert em Roblox. Procura um guardinha. Aqui, ó. Tá vendo esse guardinha? Ele é guarda? É. Eu preciso chegar devagar nele e eu preciso dar um pickpocket nele pra pegar o keycard, entendeu? Hummm. E agora? Ele tá atirando. Porque ele é um jogador, né? Ele tá atirando, Bruno. Por que que ele tá atirando? Porque ele é um jogador, Felipe. Mas será que ele não aprendeu a jogar? Ele não pode matar os presos. Por que não? Porque você vai preso, você mata os presos inocentes. Ah, é. Olha lá, ele tá batendo e tá matando... Aí, eu vou sair desse guarda porque ele não sabe jogar e ele tá matando todo mundo. Parece eu no vídeo que eu gravei, lembra? Eu saí matando todo mundo que eu não sabia jogar? Matei outro guarda? Tem que ter, né, Bruno? Vai ter um guarda só? Eu não sei. Pode ser a cadeia do... Do? De Magé. Magé tem cadeia, sabia? Tem presídio lá. Tem mesmo? Tem mesmo. E só tem um guarda? Só do Cinec tem. Bruno. Ué. Isso é mal, Bruno. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem o que fazer. Que isso? Ih, meu personagem ficou muito louco. Olha lá. Ali. Passou um PM ali. Um PM? Ô PM! Dá licença, seu PM! Aí! Oi, senhor, tudo bom? É ele que tá matando os outros, tá? Peraí, é o Eki da Pickpocket. Oi. Desculpa. Eu tô só brincando. Eu não tô fazendo nada, juro. Do licen... Ô, com licença, posso encostar na sua bunda? É rápido. Oi, senhor. Por favor! Mas será o Benedito! Será que você já não pegou? Fica com a bunda! Não, não peguei. Ele não deixa, Bruno. Ele não deixa porque ele sabe, entendeu? Eu acho que você já pegou. Olha lá, ele não deixa ficar com a bunda. Ele não deixa lá. Ele não fica com a bunda perto de mim. Segura, Felipe. Eu tô tentando. Aí, vai. Aí, aí. Ah! Alguém me ajuda! Alguém segura ele! Vai, Felipe. Moço, eu só quero o seu bumbum. Ai, que errado falar isso. Ele sentou. Eu só quero o seu bumbum pra roubar o negócio. Vai, Felipe. Continua errado. Vai. Ô, senhor. Eu não consigo, Bruno. Aí. Agora, agora, agora. Ele quer escolher nada. Ele quer escolher nada. Peguei! Pegou? Peguei! Pegou. Ai, peraí. Agora a gente bateu. Peguei um soco. Ai, corre. Sai daí. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Moleque, eu consegui. Caraca, eu não achei que eu fosse conseguir, juro. Mas foge dele, né? Peraí, eu tô preso. Ah, não. Consegui. Ó, agora que eu consegui é o seguinte. Tem que fugir da cadeia. Eu tenho que fugir da cadeia. Só que pra eu fugir da cadeia, deixa eu só lembrar. Eu sei, né? Isso, eu sei que vai ficar retardado. O... O... Pra eu fugir da cadeia... Caraca, eu tô muito animado. Calma! Mano, é porque é a primeira vez que eu faço um Felipe Neto Joga. Que eu não sou um idiota no jogo, tá ligado? É, que eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que ir pra saída onde tem aquele negócio pra dar porrada no... Sabe? No alarme. Isso, pra abrir. Ó, aqui eu vou fazer uma manobra. Uou! Viu? Você podia ter morrido. Foi uma manobra. Ah, tá, entendi. De skate. Olha isso, caraca. O cara pegou o carro e saiu voado, mano. Que isso, mano. Vai atrás dele, vai atrás dele, ele. Que isso. Pode por aí, pode por aí, pode por aí. Uou! Uou! Pode? Uou! Ele vai tentar se atropelar. Eu fugi, eu fugi. Pode, pode, vai. Vai pra direita. Fugi, eu preciso do carro. O cara vai pegar o carro antes de mim. Hum, ele vai pegar o carro antes de mim. Entra nesse carro junto com ele. Vai. Mas só que eu preciso que ele vá pra um lugar certo agora. Muito bem, o importante de fugir é da delegacia. Segue em frente, irmão. Segue em frente. Isso, segue em frente, parça. Bora, parça. É o... Que isso, não... Isso acontece sozinho, mano. Tá vendo? É bug. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada, ele saiu sozinho dentro do carro. Ah, não sei se o cara, de repente, tem... Ele pode expulsar. De repente, tem a opção de me expulsar. Babaca! Babaca! Eu vou... Eu vou me vingar! Trouxa. Agora eu tô correndo sozinho, Bruno. Olha, isso é bom pra emagrecer. O meu personagem é um quadrado. Ele não tem pra onde emagrecer, Bruno. Ele não é redondo. É um Roblox. Eu não sei o que eu faço. Roblox não te dá a impressão de ser algo redondo? Opa, opa, opa. Carro, carro, carro. Ih, a polícia. Ih, a polícia. Ai, meu Deus, a polícia... Vai, entra aí, entra aí. Vai, vai, vai! Vai, é o mesmo cara. Ele vai me expulsar de novo. Eu sou a maior gente boa, cara. Mas ele é meio burro. Caraca, o maluco é uma topeira. Ele conseguiu acertar a quina da ponte. O cara é uma anta, Bruno. Isso, vai. Primeira esquerda. Vira a esquerda. Vira a esquerda. Vira a esquerda. Não virou. Mas quem sabe que é esquerda? Porque eu aprendi tudo de Roblox, querido. E eu tenho que ir... Mas tá vendo a polícia aí, ó. Não, a polícia vai atrás do carro, ó lá. Ah, top. Ótimo, ótimo. Aí aqui, eu tenho que vir aqui. Porque o banco tá aberto, Bruno. O banco só trabalha de, sei lá, sete da manhã às oito da manhã, né? Que nem banco na vida real. Ah, é? É, é uma desgraça. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Aqui tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Tá aberto, né? Agora eu tenho o keycard. Viu? Entrei. Ah, meu Deus, e agora? Aí agora começou, ó. Anunciou o roubo. Só que eu entrei aqui. Aqui. O que aconteceu? Eu tenho que passar disso aqui. Como? Ai, eu toquei. Tu perde energia? Perde. Caralho. Eu morri pro raio lêsio. Que que é isso? Tu perdeu, tu... Onde que eu saí? Eu acho que agora você é bom. Você é policial. Mas o que que eu tô fazendo aqui? Tu tá... Na... Na lá. Onde que eu tô, Bruno? No centro da terra. Ali, o... Toco anel, Frodo! Bruno, eu tô falando das melhores piadas que você já fez. É verdade. Tá de parabéns. Obrigado, tô muito feliz. Você tá como passageiro. Aff, que idiota. Tá, agora eu tenho que... Mano, tem um carro. Eu vou ter que ser preso de novo, né? Tu vai ter que ir pra cadeia e tentar roubar um keycard, sendo... Bruno, sério, mano? Eu fiz tudo certo, velho. Eu cheguei até o banco. É, Felipe. Mas você morreu no laser. Como é que eu faço pra ser preso? Eu quero ser preso! Mata alguém. Mas será que funciona matar alguém? Não sei. O que que freia? É o... É o... É o shift. É o shift. É o shift. É o shift. Gostei daquele carro ali, Bruno. Será que eu consigo pegar ele? Seja um... Ah, tem que comprar. Ah, não. Droga. É um milhão de dólares. Nossa, eles tão achando que o carro vale mesmo, hein? Ih, caramba, peraí. Caraca, esse chato aí me persegue? Toda hora. Ele ficou de carro, tu viu? Ah, que maluco. Ele saiu do carro pra pegar o meu. É um safado. Tem um helicóptero. Um helicóptero. Um helicóptero. Um helicóptero. Eu acho que você pode tentar... Pra ser preso. O que que faz uma pessoa merecer ser preso? É... Já sei. O que, Bruno? Ser um charlatão fingindo que hipnotiza pessoas. Boa. Isso é top. Peraí, cara. Tem um carro da SWAT ali, mano. Tem que ter um policial ali. Não? Aqui, isso aqui é um policial. É. Como é que eu atropelo ele? Não tem como, não. Não dá. Toma, toma. É pickpocket. Ai, dá pra roubar ele. Ih, ele me prendeu. Ele me prendeu? Boa. Voltei pra onde eu mereço estar. Uou! Eu fui preso. Eu tô muito feliz. Ué, mas eu preciso ser preso pra conseguir cumprir minha missão na terra. Entendi. Ai, que cadeia bonitinha, né? Tem a mesinha, a escrivaninha. Verdade. Sabe a cadeia excelente? A casa do Ike Batista. É a cadeia dele. E é maravilhosa. Tipo, tem um monte de gente aí por aí que... Ou do teu vizinho. Não, mano. Eu acho muito engraçado isso. Pra quem tá me assistindo aí e vai concordar, provavelmente. Tipo, vale a pena ter sido o Ike Batista, entendeu? Porque, sério, ele cometeu crimes, ele foi punido, ele foi preso. E agora ele tá na mansão dele. Preso na mansão dele. Cheio de empregado, fazendo tudo por ele, onde ele tem uma vida, onde ele não precisa fazer nada. Preso. Compensa. Compensou na casa dele, entendeu? O que não compensa você é ser ladrão pobre. Ser ladrão rico nesse país compensa. Eu espero, crianças, que vocês estejam entendendo o sarcasmo. Crítica. Chama-se crítica, tá? Isso se chama crítica. Antes que algum pastor por aí pegue o que eu acho que eu falei e transcreva em texto. Em vez de mostrar o contexto do que eu falei. Por favor. Bruno. Oi. Precisa achar um policial pra dar o pickpocket nele. Caraca! O que? Aconteceu. Eita. Olha ali. O que que aconteceu aqui, mano? Será que dá pra fugir aqui? Ih. Ué. Peste um dia não. Vamos... aí. Hijack. O que que é hijack? É roubar. O idiota, ele... O idiota! Ele tá te impedindo de roubar o... Não, ele tá... Tá todo mundo tentando, olha lá. Vai! É meu, é meu, é meu. É meu, é meu, é meu. Meu! O veículo está trancado. Ah, alguém já roubou um de você. O veículo está trancado. Como assim? Aí. Ask the owner to unlock it. Ah, tem que pedir pro dono pra desbloque... Ih, caraca, caraca, mano. Que isso, o que que tá acontecendo? Você tá fugindo da cadeia porque você tem que roubar o cartão do policial. Ah, Bruno, bem lembrado, Bruno. Por isso que você tá do meu lado. É, eu tenho que te lembrar, aí ó. Crash. Muita gente pergunta por que que o Bruno grava o Felipe Neto Joga Comigo, se ele é um inútil completo. É porque nessas horas ele se mostra útil. É verdade. Ninguém nunca perguntou, Bruno, juro. Ninguém nunca perguntou. Obrigado. Bom, pera. O que que é aquilo? Tem um demônio ali dentro. Cara, sabe o que é o mais maneiro de gravar o Roblox? É porque, tipo, eu não sinto passar o tempo. Porque o jogo é muito maneiro. Sabe quem gosta também de quando você grava o Roblox? Quem? A nossa edição. Peraí, isso é um PM, não? Não, é um bandido. Irmão, qual o seu problema, mano? O cara não para de pular, irmão. Isso aí é droga. Esse cara tá louco das drogas. Claro que tá. Olha o tamanho do braço dele. É anabolizante. Isso aí, Bruno. Diga não ao anabolizante. Isso. Diga não a gente forte. Coma lasanha. Isso. Diga não a força. Bruno, não tem policial nessa delegacia, Bruno. Magé? Para de falar isso, cara. Qualquer dia o povo de Magé vai se unir pra te pegar. Não, mas eu gosto de Magé. Eu sou de Magé, ué. Como é que o pessoal vai me pegar? Porque você fica criticando Magé. Eu não tô criticando. Não tem policial porque não tem crime. É porque é tudo da paz. Entendi. Foi uma boa saída. Opa, tiros. Estou ouvindo tiros. Estou ouvindo tiros. Abre! Estou ouvindo tiros. Tá de noite, né? Tá. Tá escuro, eu tenho medo. Eu acho que deu uma treta aí. Tá acontecendo algum problema na cidade porque não tem policial, né? É o Rio de Janeiro, isso aqui. Não sobrou policial na delegacia porque eles estão muito ocupados. Escapa, escapa e... Não posso escapar, mano. Eu preciso achar um peneque. Mas pode ser que tenha policial lá de fora. Tá todo mundo fazendo a ronda. Mas eu só sei chegar no banco saindo da prisão. Eu não aprendi a chegar no banco sem sair da prisão. Isso aqui é policial, é o quê? Que é isso? Vai, entra. Não, mas eu não quero, Bruno. Eu não quero, não posso fugir ainda. Opa, 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 opa. Time for bed. Ih, eu tenho que ir pra minha cela. Tem hora de dormir. Mano, esse jogo é muito perfeito, velho. Isso aqui é um simulador da vida real, Bruno. Qual é a minha cela? A uma é dessa aí. Como é que eu vou saber? Eu vou ter qualquer uma, Felipe. São todas iguais. Tá bom. Botão do retardado. Você tá dormindo. De Bruce. Na cadeia. Bruno! O quê? Olha o nível das piadas. Aqui, 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 aqui. É isso aí policial. Ele vai te matar. Ih, ele vai me dar um taser. Vai pra tela, vai pra cela. Eu não sei onde é, hein? Qualquer uma. Mão! Abram. Abre! Agora foge, foge. Peguei, peguei. Ele me prendeu. Ah, claro. Ele esperou tu pegar pra ele te prender. Por quê? Porque enquanto você não tinha roubado ele, você não era criminoso. Você é indignado que foi preso. Ainda bem que o Felipe ainda não descobriu como é que se gasta dinheiro nesse jogo. Mas eu não peguei, não tô com ela, né? Lucky Card. Tu chegou a ver se aparecia no inventário? Sim, aparece. Aí. Olha que safado, mano. Ele sabe o que eu tô fazendo. Ele vai me prender. Mano, é mais difícil do que parece. Segura. Eu sei que é difícil. Ah! Desgraçado ele me prendeu na grama. Você tá achando que eu sou cavalo, desgraçado? E agora? Ele me prendeu. Ele me prendeu. Ah, mas eu vou... Ah, mas eu vou te pegar, maluco. Eu vou te achar! Eu vou te achar na vida real! Mano, tá preso. E agora? Não tem problema. Eu tenho um golpe especial guardado. Come a grama. Faz o buraco, foge por baixo. Ele realmente me ferrou. Olha, eu não consegui. Não, você não conseguiu só, não. Tu ficou preso. Não, não. Tudo bem, mas eu consegui fugir da cadeia e consegui chegar no banco, só que eu morri. Cês querem que eu tente de novo? Deixa seu like, porque eu quero conseguir cumprir essa missão. Roubar o banco, fugir e conseguir pegar o armamento dos bandidos. Pisado isso, né mano? Mas lembrando que é um jogo, tá? É um jogo, é um jogo. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e assistir esse outro vídeo que tá na tela. Não assaltem bancos na vida real. Pelo amor de Deus. Por favor. Nada que faz no jogo passa na vida real, mas faça assim, entendeu? É. Tipo, ah, mas eu quero jogar bola e jogo Fifa. Não, joga não. Fica em casa. Jogar pro time alcança. Isso aí. Valeu galera, beijo. Tchau!